Essa belezura pesou um quilo e vinte e sete gramas. Sabadou por aqui, doze de agosto de dois mil e vinte e três, agora são oito horas da manhã, vim trazer rapidinho esse vlog de produção pra vocês. Essa foi a produção de ontem, olha que maravilha que ficou, é uma encomenda e a cliente pediu que eu fizesse na cor marsala com os squares brancos. Aí eu fiz o square branco com o verdinho mesclado, olha que gracinha ficou. Esse é feito no fio ponta firme, ordem seis, agulha três. Ele ficou metido um metro e doze de diâmetro. Seguiu o passo a passo da Edilene Fittipaldi. Olha que maravilha! Esse já é o quarto tapete redondo que eu faço por encomenda, meninas. Ainda não consegui fazer pra minha pronta entrega ainda. Deixe os seus comentários, nos incentiva aí. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva que isso vai nos ajudar bastante a ter mais visibilidade na plataforma. Compartilhe esse vídeo se você gosta do conteúdo e conhece alguém que gostaria de ver esse trabalho. Divulgue o meu trabalho através do compartilhamento, vai nos ajudar demais aqui. Olha, até a próxima, viu? Em breve teremos um vídeo de tapetes avulsos. Isso já estou na produção. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até breve, se assim nosso Deus nos permitir.